Música Fala galera, Darth Wolf trazendo mais um vídeo E hoje galera eu vou ensinar vocês a como desenhar em um estilo mais cartoon Eu chamei de estilo Pokémon Cartoon Porque não é exatamente Pokémon É mais um Pokémon cartoonizado Como vocês puderam ver aí no vídeo É esse gatinho aí que eu vou ensinar Eu estou desenhando em speed art Para vocês não ficarem entediados Porque eu demorei um pouquinho para desenhar assim Tive que fazer alguns testes E eu vou dar agora algumas dicas para vocês Para vocês Galera, para vocês desenharem assim Vocês tem que ter mais criatividade Porque esse estilo que eu inventei Que é Pokémon Cartoon É como se fosse Pokémon mesmo Só que Como eu posso dizer De um jeito mais cartoon Os personagens tem uma aparência É... Uma aparência mais simpática Mais fofinha E uma das dicas que eu dou para vocês É que vocês desenhem sempre um animal que vocês realmente sabem que é um animal fofo Que tem uma aparência mais simpática Tipo, o que eu usei foi um gato Mas você pode desenhar um cachorro Ou um ratinho Ou uma ave Esses tipos de animais aí são muito bons para você desenhar Esse tipo de... Pokémon Cartoon que eu inventei Porque eles são animais mais fofinhos Com uma aparência mais simpática Que fica melhor Outra coisa também que vocês podem perceber aí no vídeo É que eu desenhei uma kunaizinha para o gatinho É uma pequena kunaizinha E uma outra dica que eu dou para vocês É que não desenhem armas muito grandes Por exemplo Aí eu desenhei uma pequena kunaizinha Nada mais Ou, para quem não sabe É uma pequena faquinha E... Se você desenhar, por exemplo Um besouro Criativo Agora Se você desenhar um besouro com o martelo do Shao Kahn Pô, vai ficar Desproporcional Estranho E... Sei lá, galera Não vai ficar legal Aí é... Desenhe uma arma menor A não ser que, tipo Você invente que seu besouro tem Sei lá Uma força de sanção aí Aí vai ficar criativo Só que Sabe, eu não gosto Mas... Isso aqui são só dicas Não é para você fazer exatamente como eu estou falando Também, galera Outra dica que eu dou para vocês É desenhar os olhos aí como eu estou Desenhando Olhos grandes E com essas bolinhas brancas O olho você pinta tudo de preto E as bolinhas você deixa branca Fica bem legal Bem interessante Depois disso Você pode pintar e contornar Que fica bem legal Também faça um sombreado E fica bem interessante E depois Você vê o resultado final Que é a melhor parte E esse foi o vídeo Deixe seu like Comentário Inscreva-se no canal Falou, valeu E fui E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.